Claw Wash, onde acontece de tudo. Uma distribuição MCA. Versão Brasileira BKS. E nós já voltaremos com vocês, depois que a emissora se identificar. Fala aí, Loni, como é que você está? Tudo bem. Dá pra notar. Você está muito confuso. Fique quieto, meu bem. Por que, Filipe? Cale a boca, está bom? Não, me mande calar a boca. Cale-se você. Oi, Otis. Amor... Amor, Ana, está aí? Está atrasada como sempre, T.C. Muito bem, muito bem, muito bem. O que foi aí? Hoje temos três chances. Ah, é? É, o jogo de beisebol, a luta e o Jailai. Alô, Jailai? É, o mesmo Jailai de Tijuana. Eu pensei que fosse uma dança. Uma dança? É, eu vou apostar dois dólares na luta. Na luta. Oi, eu sou o Flaide. E o Fias online.